Você tem conta e cartão de crédito Mercado Pago? Fique atento, muito cuidado com o golpe do perfil falso do Facebook. Cuidado para não ser o próximo. Veja esse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira 6x. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. E se gostar desse vídeo, já aproveita para deixar o like, ok? Black Friday chegando e o Mercado Pago aumentando o limite de muitos clientes que já tem a função crédito disponível no cartão. Com isso, muitos golpistas com quadrilhas especializadas estão aplicando vários golpes por meios de redes sociais. A internet infelizmente é um mundo repleto de perigos. E os criminosos que antes se restringiam a aplicar golpes no mundo real, agora se especializaram em aplicar golpes também no ambiente virtual. Utilizando para isso estratégias satisfatórias e tecnologias avançadas. Com relação ao cartão de crédito, os criminosos em geral procuram ter acesso aos dados, sobre a senha e ao código de segurança com os quais podem clonar o cartão ou usá-lo em compras online. E agora vou te mostrar alguns tipos de golpes, tá bom? Mas antes, já deixa o like nesse vídeo. Bom, um dos golpes aqui bem conhecidos, né? É a ligação falsa do Mercado Livre para atualização de dados, como CPF, número da conta e atualização de senhas e outros, né galera? Então fique muito atento, ok? Porque o Mercado Pago nunca liga para ninguém, né? Geralmente é a pessoa que entra em contato através do aplicativo, né? E lá eles retornam o contato através do chat ou através do WhatsApp, tá bom? E até mesmo por e-mail e ligação. Mas eles nunca ligam para você de cara, ok? A não ser que você abra aí o chamado. Outro golpe é alterações em switters, em e-mails falsos que são idênticos ao do Mercado Pago. Muito cuidado ao abrir esses e-mails, tá bom? Sempre confira tudo primeiramente dentro do app Mercado Pago. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato direto com o suporte do app. Outro golpe é entrar em contato com o perfil idêntico ao original do Mercado Pago. Eles te enviam links para atualizações de dados e o Mercado Pago nunca pede atualização fora do app. Como eu falei, galera, lá na primeira dica, o Mercado Pago, para ele poder entrar em contato com você, você tem que abrir o chamado lá dentro do chat do próprio aplicativo Mercado Pago, ok? E aí eles vão estar ligando para você, mandando um WhatsApp e também através do e-mail, né? São as três formas aí que o Mercado Pago atende seus clientes, né? Após eles abrirem o chamado. E o outro tipo de golpe aqui, pessoal, é a página falsa do Mercado Pago no Facebook. A principal forma de os golpistas consultarem os dados de cartões de crédito é através de sites falsos. Neles, os usuários pensam estar digitando os dados para realizar uma compra ou atender a algum procedimento da sua instituição bancária, por exemplo, né? Mas na verdade está apenas passando as informações para os criminosos. Então, muito cuidado, viu, galera? Fique super atento. Ainda mais agora, pessoal, que está chegando o período de Black Friday. Muita gente comprando aí através da internet, né? Utilizando o cartão online. Então, fiquem atentos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer suspeita, entre em contato aí com seu banco para não cair em nenhum desses golpes. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui o exemplo, né? De um inscrito aqui do nosso canal que recebeu uma solicitação no suporte do Facebook do Mercado Pago. Aí ele foi pedir aumento de limite por essa página e os golpistas pediram para que ele enviasse seu e-mail para lhe enviar um código. Após ele ter recebido esse código por e-mail, pediram para ele reenviar o código de volta para confirmar o aumento do limite. E logo após ele ter recebido esse código por e-mail, logo após ele reenviar o código, foi surpreendido com valores descontados do cartão de crédito, ok? Então, vejam essa mensagem. Aí, pessoal, que tal o print dele? Olha aí, ó, amigo, caí no golpe ontem. Me mandaram uma solicitação no Facebook, no perfil do Mercado Pago. Aí provavelmente ele aceitou, né, galera? Aí ele falou o seguinte aqui na frente, ó, pedi aumento de limite, e aí pediram meu e-mail, mandei, aí mandaram o código pedindo de volta, mandei, aí começaram a usar o meu cartão. Olha aí, galera, né? Geralmente, nesses golpes, eles mandam o código para você, tá? E aí eles pedem para você reenviar de volta esse código. Daí, então, ele já tem acesso aos seus dados, ok, galera? Então, muito cuidado com isso, tá? Dá mais nesse período aí de promoções aí na internet, para não cair em nenhuma fria, né, galera? Porque, realmente, quando eles conseguem os dados do seu cartão, se tiver dinheiro na conta, eles tiram tudo, e até mesmo, né, se você tiver o cartão de crédito, eles raspam todo o seu limite. Então, fiquem atentos para depois não se frustrarem, tá? E outra dica aqui, galera, é qualquer suspeito que você tiver aí, né, em relação à sua conta, ao seu cartão, você entrar diretamente no aplicativo e estar bloqueando o seu cartão de forma temporária, ok? Assim fica mais difícil ocorrer algum tipo de golpe no seu cartão, ok? Confira sempre o valor que aparece no visor e acompanha o pagamento de perto, beleza? Não passe o seu CVV, né, que é aquele código de segurança, do cartão de crédito para estranhos. Se suspeitar que foi vítima de um golpe, entre em contato com a empresa ou banco e peça o seu reembolso. Outra coisa bem importante, galera, se você suspeitar, né, que tá tendo alguma movimentação aí na sua conta, né, alguma coisa estranha, e também no seu cartão de crédito, entre logo no aplicativo e faça o bloqueio do seu cartão temporário, ok? Assim pode dificultar mais algum tipo de golpe na sua conta. Bom, pessoal, me contem aqui, vocês já caíram em algum golpe de cartão de crédito? Já tiveram alguma conta aí hackeada? Comente aqui abaixo, tá bom? E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E a gente se encontra no nosso próximo vídeo.